Bom, para começar, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre algumas novidades aqui do Brasil. Eu sei que vocês estão na Europa, o mercado principal de vocês é da Europa, mas muitas de vocês também têm interesse no mercado brasileiro. E nós tivemos aqui a convenção, foi esse final de semana, eu compartilhei um pouquinho lá no Zoom, fiz algumas gravações, depois eu vou editar e subir, principalmente do dia 17, onde nós tivemos os treinamentos mesmo de negócio, porque a convenção foi lançamento, motivacional, teve muita novidade e tal, mas os treinamentos mesmo de negócio foram no dia 17. Eu gravei praticamente todos, agora eu vou só editar para colocar um link privado no YouTube e aí vocês vão acompanhando e vai ser muito útil aí para o desenvolvimento. Bom, eu vou compartilhar aqui a minha tela, para que a gente possa iniciar e também a gente não prolongue muito essa reunião, porque reunião boa é aquela que vai ao ponto e não se vem rolando. E vocês terem a vontade para me interromper, para falar, eu não sou tão empático, eu não sou tão bom quanto o Mário, mas eu estou aprendendo. Você sabe muito, rapaz, eu tenho muita coisa ainda para aprender. É para estar dando mentoria aqui para vocês. Eu quero em breve estar aí com vocês, eu estou programando para em setembro, para estar na conversa global. Mas você é na Hungária, né? Não, a dos Estados Unidos. Bom, eu quero posicionar vocês algumas coisas do Brasil, só para vocês estarem sabendo, porque é muito importante. A do Terra, ela está chegando há três anos aqui no Brasil, e nesses três anos aqui de Brasil, ela teve um progresso gigantesco, né? Um aumento expressivo do número de líderes. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estava vendo agora a quantidade de líderes na Europa e a quantidade de líderes do Brasil, comparativamente, é referente ao mês passado, o Brasil, ele está com uma velocidade de crescimento muito grande, muito grande. Tanto que um dos fundadores, agora me fugiu o nome dele, um magrinho africano, ele disse que aqui no Brasil, o crescimento, ele está comparado aos Estados Unidos. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Está dando para ouvir direitinho? Ah, eu estou ouvindo um áudio também. Deixa eu ver se tem algum microfone aberto. É o que? É o que? Pessoal, eu vou colocar aqui no mudo, porque está dando muito vazamento de som, tá? Quando vocês quiserem falar... ... 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 Desculpa, voltei, voltei. Estão me ouvindo? Estou falando sozinho aqui. Falou sozinho, não ouvi nada. Desculpa, vou voltar. Agora vocês estão me ouvindo. Agora está beleza. Ah, legal. Vou olhar para a cara do outro. Olha o Mário. O Mário entrou aqui agora com a gente também. Olha lá, Mário. Boa noite. Está ouvindo? Está chegando aí. Estou no aeroporto, cara. Acabei de pegar meu board em peça aqui. Estou entrando literalmente aqui na zona de embarque. Fique tranquilo aí. Se acomoda, a gente vai tocando aqui. Daqui a pouco você chama a gente para falar um pouquinho. Maravilha, então. Depois que eu passar aqui, eu chamo vocês. Uma joia. Um abraço. Fica daqui a pouco. Bom, nós estávamos falando ali, eu estava falando ali um pouquinho, que acho que foi o David Sterling, se eu não me engano. Ele estava comparando o crescimento do mercado brasileiro, comparado ao mercado americano, e que o Brasil está na mesma pegada. Agora, por que eu estou falando do mercado brasileiro para vocês, sendo que vocês estão na Europa? Primeiro, porque vocês têm certeza disso. Vocês têm interesse, além do mercado europeu, têm interesse no mercado brasileiro. E vocês já são vencedoras por natureza. Porque vocês saíram aqui do Brasil, foram para a Suíça, encararam uma sociedade nova, uma cultura nova, tudo diferente. Só por isso vocês já são vencedoras. E eu sei muito bem o que é isso, porque você e o Fábio já comentei várias vezes, eu tenho uma boa parte da minha família que também migrou para os Estados Unidos, meu filho mora lá nos Estados Unidos, e eu sei como é a vida em um país estranho, em um país diferente, e como a gente tem que se sobressair. E nós, brasileiros, temos esse fã de vencedor. E o fato de vocês estarem aí... E pelo que eu analisei ali dos reconhecimentos, tem uma possibilidade gigantesca dos brasileiros, de vocês serem os grandes líderes da Europa. A Camila, inclusive, hoje... Acho que foi a Camila. Ela compartilhou os presidencial diamonds que estão lá no México. E nós estamos ali com quatro presidencial diamonds acima do Canadá, acima do México. Eu acho que só tem mais do que a gente dos Estados Unidos, porque aí também é covardia. Os Estados Unidos é a maioria absoluta. Então, nós, brasileiros, vocês aí, nós temos esse diferencial, essa garra, e eu tenho certeza que essa garra vai fazer diferença aí para vocês. E vocês já são vencedoras por natureza. Então, eu queria também falar um pouquinho sobre isso e comentar algumas coisas que aconteceram nos últimos dias. Eu acabei de me informar no Clube Diamond. Nós teremos aí um Clube Diamond na Europa. Eu quero confirmar a data direitinho. São para a Silbert e acima. O meu Clube Diamond, eu quero agradecer. Muitos de vocês me ajudaram bastante. Foi um desafio, porque todos os cadastros que eram feitos na Europa não contavam. O Clube Diamond aqui no Brasil, como no mundo, nós sempre precisamos ter 18 cadastros da rede, mas tem que ser da região onde nós estamos. Então, os cadastros que aconteciam na Europa não valiam para mim. Então, o que valia eram os cadastros que eram feitos aqui no Brasil. Então, foi um desafio, mas com a ajuda de vocês, com o trabalho em conjunto que nós fizemos, com essa parceria, porque não foi apenas eu e a Beth que entramos no Clube Diamond, é o time inteiro. Nós conseguimos chegar. E as metas de Clube Diamond, já se preparem, tenho certeza que todas vocês vão entrar em algum momento. Ela é basicamente o que é. é você ter 18 cadastros na região, na sua rede, e ter seis eventos presenciais ou online, pelo menos enquanto tem a pandemia, estão aceitando online, mas tem essas metas. E isso faz com que nós, quando entramos no Clube Diamond, o trabalho que a gente aprende, as mentorias que nós participamos, nos prepara para que a gente possa chegar a Diamond com estrutura, com conhecimento e podendo ajudar cada vez mais pessoas. Então, assim que abrir o Clube Diamond, todos os Silvers acima, tenho certeza que vocês já vão estar próximos, a Denise já está, a Rosângela já está com o Premiere, o próximo título já é o Silver, a Camila vai chegar também rápido, do Alu, todas vão chegar e vão poder participar do Clube Diamond. Falando um pouco mais de crescimento aqui do Brasil, que foi falado na convenção, a liderança no Brasil cresceu muito, comparativamente de 2020 para 2021, a quantidade de golds praticamente mais que dobrou, eu entrei na Duterra no final de março, fiquei três meses meio que trabalhando offline, devido a eu estar vindo de uma outra empresa e bati gold em outubro. Então, a gente tem possibilidades aí de vocês crescerem cada vez mais, Diamonds também teve uma, mais do que dobrou o número de Diamonds no Brasil. Aqui no Brasil, para vocês também poderem compartilhar com seus downlines aqui, a melhoria operacional foi gigante, gigantesca, as unidades de óleos produzidas aqui no Brasil, mais que dobrou de maio de 2020 para maio de 2021, produtos indisponíveis, porque o ano passado, com o crescimento da Duterra, que tem mais de 400%, nós tivemos aí uma média de 16 produtos indisponíveis por meados de agosto e em maio de 2021, eram apenas três. Então, a Duterra investiu muito em estoque, hoje o estoque da Duterra aí é quase de um ano para que não falte nenhum tipo de produto. Prazo de entrega médio aqui do Brasil caiu de 11 dias corridos para menos do que 7 e em alguns locais aqui está em torno de 2 a 3 dias. Eu tenho pessoas em Belo Horizonte e lá no sul do Brasil que estão recebendo em 2 dias os óleos essenciais. Bom, feito esse update, um pouquinho das notícias do que ocorreu, do que foi falado aqui na convenção, eu quero falar um pouquinho sobre o nosso negócio, sobre ferramentas e também falar de uma forma assim que vocês entendam que o nosso negócio ele é um negócio leve. Por que eu já comecei falando dessa forma? Porque eu venho de uma empresa e eu venho de um conhecimento de mercado onde a pressão para se chegar aos resultados era muito grande. A questão de você deixar a família de lado para desenvolver o negócio é muito falado aqui no Brasil para os líderes aqui. Pessoal, só um minutinho. Desculpa, gente, voltando. Então, eu quero falar para vocês que o nosso negócio ele tem que ser desenvolvido de uma forma onde não se torne um peso para vocês. Aqui no Brasil tem muitas pessoas que quando você fala de marketing multinível elas torcem o nariz. Por quê? Porque tiveram alguma experiência ou conhecem alguém que teve alguma experiência. E muitas vezes a experiência foi negativa. Até o Mário compartilhou no alinhamento que muitas vezes nós aqui no Brasil falávamos o seguinte ainda se fala muito quando se tem evento que nós não devemos faltar em nenhum evento nem que seja em caso de morte. então, isso para mim nesse momento desenvolvendo do Terra não tem cabimento. E como foi falado pelo Paulo Boringer que é o nosso nosso presidente Brasil e também com o treinamento do chinês que agora eu não lembro o nome do chinês e um dia coloca lá que a nossa família ela é mais importante que do Terra. Nossa família ela é mais importante que a do Terra. Se nós tivermos um aniversário um evento algo familiar que nós temos que estar juntos mas temos que estar juntos. A do Terra ela tem que fazer parte da nossa vida de forma natural. Ela não pode ser uma situação imposta não pode ser uma situação que traga dor não pode ser uma situação onde você vai ter incômodo quando você vai parar para fazer do Terra. Pelo contrário tem que ser uma coisa positiva tem que ser um negócio que ele vai estar envolvido com o nosso dia a dia. Eu costumo sempre dizer que o nosso negócio ele tem que ser um negócio que está sempre em stand-by fazendo parte do nosso dia a dia de forma natural. Então, por exemplo eu aqui no Brasil muitas vezes eu faço negócio vendo um filme. Quantas vezes eu estou vendo o filme mas eu estou com o celular ali na mão aparece alguma situação eu dou uma pausa respondo e falo e continuo vendo o filme. Então, não tem que ser pesado. Claro que tem momentos que nós temos que ter foco como vocês estão tendo agora tem momentos que nós temos que se dedicar um pouco mais nós temos que sim trabalhar com metas mas nós não temos que ser pressionados a fazer nada daquilo que nós não queremos fazer. Pelo menos essa essa é a visão que eu tenho hoje para desenvolver esse negócio e também para falar para vocês para que vocês consigam desenvolver sem ter a pressão de desenvolver um negócio que venha te fazer mal. Então, isso é muito importante. E aqui tem um flyer que foi compartilhado na convenção que é o seguinte o que você faz dentro de Doterra? qual que é o nosso trabalho? O que a gente tem que fazer? Com muita coragem por que com muita coragem? Com muita coragem nós temos que compartilhar experiências como assim compartilhar experiências? Nós temos que contar o que os olhos estão fazendo na nossa vida como a Lu compartilhou outro dia um testemunho sobre o uso dos olhos e a questão de ela deixar de usar alguns medicamentos? É isso que nós temos que fazer. E outras pessoas vão ver esse compartilhamento vão ver o nosso testemunho e aí você vai também convidá-las a conhecer. E o convite dentro de Doterra é para que a pessoa mude de vida. Depois eu quero até que a Lu conte para nós um pouquinho de como que tem sido essa mudança. Porque deixa eu perguntar antes de Doterra você tinha algum conhecimento? Já usava olhos essenciais? Nunca usei Douglas. Quando eu vim ter acesso aos olhos essenciais foi quando meu filho nasceu que uma senhora passou na minha casa porque aqui na Suíça toda eles ganham ou eles vão atrás da relação de todas as crianças que nascem. E aí essa senhora veio e eu até fiquei me perguntando depois perguntei para o meu marido por que que ela foi lá e como que ela sabia que meu filho tinha nascido? E ela falou não, a Gemaydo ou até mesmo o hospital eles fornecem essa lista. E aí o que que acontece? Ela passou lá em casa com um vidrinho de lavanda. Esse foi o único acesso que eu tive. Mas deixei no box do banheiro deixei lá e nunca usei nunca uma vez o Davi estava assim meio com insônia alguma coisa assim aí eu falei assim vou pingar uma gotinha aqui mas não sabe aquele sem experiência nenhuma do que seria lavanda do que nada 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 e foi mesmo só através do curso de aromaterapia que eu tive que eu fiquei curiosa depois que a Denise comentou comigo falou que seria bom pra isso e aquilo e como eu sempre gostei do natural e aí foi aí o meu interesse despertou e fui atrás e aí a minha experiência veio porque chegou né o bendito tempo dos pollen agora eu comento do sol abre o verão tá começando o mês de junho pra mim é o pior mês que tem começa a coçar a lacrimejar a figada vermelha os olhos e tudo e aqui né a asma começa a coçar tudo daí eu fui provando eu fui né de acordo que eu ia lendo conforme eu ia estudando eu ia provando e deu certo legal e você tem e o resultado que você tá compartilhando com certeza vai atingir outras pessoas e esse é o trabalho né ele você tá se sentindo nessa sua experiência trabalhar com o do terra é leve é tranquilo qual que você tem na sua experiência é então é no princípio eu até pensei assim nossa mas como que eu vou falar aqui em alemão pra essas pessoas como eu vou chegar as pessoas falando isso em alemão daí no princípio eu até escrevia no grupo gente queria alemão não sei o que não sei o que aí a Denise ia me mandando também e aí também né logicamente que eu não sou nenhuma teté também fui a pesquisa no site em doite em alemão e aí Douglas eu pensei assim o que tem tanta gente aqui falando português não sei o que tem tantos portugueses e brasileiros aqui eu vou atrás primeiro da minha língua e fui tanto é que os meus até agora os meus cadastrados são todos né que falam português e brasileiros e portugueses que legal que legal e é isso né dessa forma tranquila né compartilhando a sua experiência você está atingindo os resultados isso é muito bom e é basicamente isso que nós temos que fazer né compartilhar as nossas experiências e convidar outras pessoas a também mudar de vida né esse é o nosso trabalho esse é o nosso propósito para que a gente consiga ter grandes resultados eu estou com o Mário é isso aí Mário eu não sei quanto tempo você vai ser disponível então eu já queria chamar você aqui para bater um papo com a gente enquanto eu tinha parado de compartilhar a tela para que você possa falar com o nosso show de bola deixa eu ver se eu consigo ligar a minha câmera aqui e aí galera onde é que eu estou e aí Douglas beleza? Beleza Amor Beleza e vocês galera como é que vocês estão aí acabei de entrar na reunião e quero contribuir quero compartilhar quero dizer o que eu tenho percebido vocês estão me ouvindo bem? quem está na reunião? a Lu a Lu foi a que eu tentei encontrar hoje nesses últimos dias aqui na Suíça Lu, foi você? não foi sim agora está falando comigo né? então Mário você me mandou você é a mesma pessoa nossa claro você está sem foto no seu WhatsApp me perdoe eu não sabia qual o Lu que era ah ok ok então eu queria saber se era você mesmo é porque eu estou com uma fotinha de luto ainda tem sido tempos difíceis para todo mundo mas bom pelo menos agora a gente conseguiu se falar um pouquinho pela câmera aqui e gente eu eu não sei muito bem qual que é quais são as expectativas do Douglas comigo aqui na reunião mas eu posso falar uma coisa para vocês do fundo do meu coração tá? a gente depois de dois meses na Suíça é até difícil voltar olha onde é que eu estou deixa eu ver como é que eu faço para virar minha câmera eu estou exatamente aqui todos vocês conhecem esse cenário e foi a primeira vez que eu vim para a Suíça e eu não me preocupei com gastos e eu não estou falando isso para para ser exibido de alguma forma eu nunca em 15 anos vou conseguir fazer isso na Suíça eu nunca consegui fazer isso em 15 anos e com 2 anos do Terra eu consegui e eu não estou falando que isso é uma coisa que acontece rápido eu estou muitos anos na caminhada eu estou muitos anos nessa caminhada eu estou no multinível há mais de mais de 18 anos no marketing multinível e eu acredito que a minha maior contribuição que eu quero deixar para vocês é que o que a gente está fazendo é uma carreira é uma carreira é uma carreira mesmo tá os produtos eles são de extrema qualidade aqui na Suíça eles encantam as pessoas eles atendem qualquer mercado mundial eles atendem num padrão de qualidade mas o nosso trabalho de um profissional de marketing de rede é algo que a gente tem que levar como a gente leva qualquer outra profissão então o que eu sinto às vezes por exemplo esse mês pessoal eu cadastrei 5 pessoas esse mês e e quando quando eu olho para mim eu penso assim pô cara será que eu me contrataria para trabalhar numa empresa será que eu estou realmente botando disciplina será que eu estou botando o meu melhor enquanto eu não consigo uma resposta satisfatória para isso eu não sossego o meu fiofó eu continuo trabalhando eu continuo me mexendo eu continuo falando com gente eu continuo cadastrando gente e eu não uso nenhum esquema eu não uso nenhum anúncio eu não uso nada de espetacular eu fiz esses cadastros simplesmente compartilhando com as pessoas os olhos no meu instagram e aí eu coloco uma caixinha eu coloquei uma caixinha bonitinha falei gente se você quiser saber mais sobre os olhos às vezes estiver com dificuldade de perguntar estiver sem tempo coloca teu whatsapp aqui para mim sabe aquelas caixinhas de perguntas no whatsapp no instagram todo mundo sabe o que eu estou falando rosângela 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 sabe rosângela estou vendo a rosângela meio de lado ali está vendo oi rosângela eu fiz isso porque a gente precisa perguntar pessoal você pode postar 300 vezes no teu instagram mas se você não dá a oportunidade da pessoa perguntar ou se você não pergunta para a pessoa de alguma forma é quase como se fosse uma postura arrogante nossa eu postei pergunte-me quem quer pergunte-me quem quer quem quiser saber quem me pergunte eu não vou falar com pessoas imagina e essa nossa profissão é quebrar principalmente o profissional ele é o cara que quebra principalmente essas coisas e depois ele vai para cima falando com as pessoas e cadastrando e procurando e criando contatos e abordando gente o nosso negócio é se relacionar com pessoas de propósito isso é foda isso é foda porque a gente tem milhares de de complexos a nosso respeito ah eu não sei falar bem ah eu não sou bonito ah eu sou baixo ah eu sou alto ah eu não sei falar direito o idioma a gente tem um monte de complexo você fala não vou falar com essa pessoa imagina esse cara vai nunca me ouvir então a única pessoa que boicota teu sucesso é você você é a primeira pessoa que se diz não quando você faz isso então eu me eu me cuido para manter minha autoestima boa para me manter alegre eu uso os olhos todos os dias eu compartilho e a pessoa colocou o whatsapp dela ali no meu instagram ou eu vou para cima por que isso gente porque uma pessoa que é um profissional de marketing de rede ele constrói relacionamentos ele constrói rede não tem outra forma de crescer nesse negócio você pode vender mil francos em produtos e vou te falar se você quiser vender mil francos de produtos você vende assim aqui na Suíça fala com três amigos que compram 300 francos acabou assim ó mas o desafio é a gente encontrar pessoas que também estejam na mesma busca que a gente e se você não colocar energia nisso não acontece por milagre então voltando ao início o nosso trabalho ele requer uma disciplina muito 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 clara agora aonde que a gente tem que pôr essa disciplina não é você olhar o escritório virtual dez vezes por dia isso não é trabalhar com do terra não é você olhar a rede que você já tem dez vezes por dia não é você contabilizar sua planilha de produtos e estoque dez vezes por dia não é você ficar pensando em falar com gente dez vezes por dia o nosso trabalho é falar com gente todo o restante é pano de fundo eu prefiro que você fale com uma pessoa nova do que você fique falando com a tua rede de clientes dez vezes por semana você acha que eu vou ficar ligando pra Denise Denise me perdoa eu te amo acho que eu vou ficar ligando pra Denise enchendo o saco dela eu prefiro ligar pra outras pessoas ficar ligando pra Rosângela oi Rosângela tudo bom como é que você tá não vai ter hora pra falar com a Rosângela porque o nosso trabalho é falar com gente nova é falar com quem ainda não nos ouviu é falar com quem ainda não nos conhece e aí tem duas coisas primeira coisa quando eu falo falar com gente nova é falar também com quem você já falou há um ano atrás ou já falou dois anos atrás ou já falou três anos atrás por quê? porque hoje três anos depois você é outra pessoa há um ano atrás você não sabia nada dos olhos há dois anos quando você começou você não sabia nada dos olhos você não sabia nada do negócio você nem sabia se a empresa pagava ou não você nunca tinha ganhado um euro e hoje anos depois você tem você tá num outro processo você tá num outro momento e voltar pra pessoa e falar de novo sobre o negócio numa outra perspectiva duas coisas podem acontecer uma você vai falar muito melhor e duas a pessoa pode estar num contexto melhor pra receber a sua informação então o que eu tenho feito também e esse tem sido um desafio num grupo de mentoria meu eu tenho voltado na minha lista de pessoas que eu falei há dois anos atrás e aí eu uso o seguinte script se você for esperto você vai anotar Rosângela lembra que a gente falou sobre a Duterra dois anos atrás a palavra lembra é muito importante mas ela não pode vir seguida ela não pode vir sem antes você falar pensei em você Rosângela essa semana eu pensei em você menina nossa senhora Rosângela eu tenho pensado tanto em você Rosângela preciso falar contigo Rosângela aí a pessoa fala nossa o que aconteceu qual que é o B.O. o que eu tô te devendo a pessoa vai perguntar assim aí você fala menina lembra que a gente falou da Duterra dois anos atrás primeiro ponto lembrei em você segundo ponto lembra que a gente falou da Duterra dois anos atrás você contextualiza mostra pra ela quanto tempo já passou porque a pessoa quer saber se deu certo porque a pessoa quer saber se ganhou dinheiro se você tá bem ele entrou naquela vez lá mas ele quer saber tá louco pra saber lembra que a gente falou lembrei de você lembra que a gente falou da Duterra dois anos atrás olha só quanto tempo já passou aí vem o pulo do gato aí vem o pulo do gato você vai lembrar da objeção da pessoa lembra que você falou pra mim que você não tava muito seguro seus olhos funcionavam seu negócio era bom mesmo se a empresa pagava se as pessoas iam comprar lembra que você me falou que você não sabia se você vai pegar a objeção que ela te deu vamos supor que a Rosângela falou pra mim o seguinte eu não acredito muito nesses olhinhos aí não vamos supor que a Rosângela tenha falado isso pra mim dois anos atrás lembrei de você contextualizei o tempo peguei a objeção dela e agora eu vou usar uma ferramenta que quebra a objeção dela Rosângela lembra que você falou pra mim dois anos atrás que você não sabia se esses olhos funcionavam etc etc e tal então Rosângela eu tô com um livreto aqui que eu quero deixar pra você grátis junto com algumas amostras pra você experimentar então Rosângela vai ter um webinário como aromaterapeuta grátis e eu quero deixar também alguns olhos pra você experimentar então Rosângela vai ter um evento aqui na Suíça totalmente grátis eu quero te dar um convite pra você participar desse evento e te dar alguns olhos pra você experimentar olha que louco né imagina que algum amigo seu falou assim meu eu vou começar um negócio você fala pra ele ah meu eu não sei se isso funciona não daí dois anos depois esse amigo volta mais experiente com resultado com grupo com graduação e ainda fala pra você que ele tem algo que mostra aquilo que ele tava com dúvida Rosângela vamos supor que a Rosângela tenha medido o seguinte ah Mário eu não tenho muito tempo pra fazer esse negócio comum né ou Mário eu não sei muito bem fazer esse negócio então Rosângela lembra que há dois anos atrás você falou pra mim que não tinha muito tempo que você não tava não sabia muito bem como fazer esse negócio então meu muita coisa aconteceu nesses dois anos a gente desenvolveu umas ferramentas de treinamento que eu quero te mostrar e eu quero aproveitar e te dar alguns olhos que eu tenho aqui de amostra vamos tomar um café então Rosângela vai ter um evento e eu pensei em você não sei porque que eu pensei em você mas vai ter um evento de treinamento online que a gente tá com um sistema de treinamento online agora com essa pandemia e eu pensei em você eu não sei como é que você tá se a cena tá aberta ou não mas eu quero aproveitar e te dar alguns olhos grátis aí de amostra pra você experimentar isso gente o que que a gente tá fazendo no final é a arte de fazer um acompanhamento se você faz um acompanhamento bem feito você nunca fica sem lista lembra que você me falou que você não sabia se esses olhos iam vender então Rosângela meu a gente tá vendendo 500 milhões de reais por ano no Brasil desses olhos eu preciso te falar algumas coisas que a gente tá que estão acontecendo e que aconteceram nesses dois anos vamos trocar uma ideia é isso gente e você volta na tua lista e você volta nos seus contatos e você volta naquele terapeuta e você volta naquela loja que tá embaixo do teu prédio que vende produtos naturais e você ainda não foi falar sabe assim essas coisas que estão na nossa cara mas por algum 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 pensamento alguma crença de que a coisa tem que funcionar de determinada forma engessada a gente não explora novos territórios a gente não fala de novo com as pessoas a gente não fala com gente nova e o nosso trabalho se o seu salário no teu emprego dependesse de você cadastrar cinco pessoas novas por mês senão você seria mandado embora eu boto minha mão no fogo que você colocaria a tua prioridade no trabalho e encontrar pessoas novas essa é a primeira engrenagem do nosso negócio trazer pessoas novas é a primeira engrenagem que você tem que fazer manter as pessoas com educação com livreto com mini curso com educação sobre o negócio manter as pessoas com treinamento e informação é uma segunda engrenagem e muitas vezes a gente se mantém só na segunda engrenagem porque é um universo infinito vocês acreditam que semana retrasada duas ou três semanas atrás eu aprendi algo novo sobre o LRP que eu não sabia eu não sabia sobre o LRP e eu fui perguntar para o meu gerente de contas e aprendi coisas novas então a gente às vezes fica muito no campo do treinamento muito no campo do mental e não faz a primeira engrenagem girar que é pôr gente nova a gente fica só no treinamento só no bate-papo só na conversa só no só na no campo do intelectual o terceiro ponto que faz nosso negócio crescer é você fazer a duplicação disso a duplicação é pessoas novas o que eu não sabia Douglas é que pedidos abaixo de 50 pontos não somavam pontos no LRP eu achava que qualquer pedido se o cara pedisse 40 pontos ele ia ter 4 pontos no mês seguinte e não acontece isso e sempre foi assim então eu tinha um entendimento errado do LRP olha que louco eu aprendi isso agora com dois anos de negócio gente e isso não me impediu de falar com gente nova isso não me impediu de chegar com a maior cara de pau e dar um treinamento isso não me impediu de ajudar outras pessoas a trazerem novas pessoas e a gente tem tudo nas mãos pra pra fazer um trabalho bonito tem estratégia de minicursos ah eu não faço porque entra muita gente que é da Duterra aí eu não faço porque tem gente que entra aqui pra roubar os meus os meus contatos calma você tá focando em quem tá roubando os teus contatos ou você tá focando em fazer o nosso o trabalho aí eu não faço porque já tem muita gente fazendo aí eu não faço porque dá muito trabalho enquanto tiver um mais é que alguma desculpa a gente acaba não fazendo eu tava aqui na terra de vocês maravilhosa louco pra ir pro lago alguns dias mas eu tinha que sentar minha blume e trabalhar tá um puta de um solo nessa suíça boa gente você tá louco mas eu fui lá e trabalhei ah mas tem um fuso horário de três de cinco horas a mais minha reunião vai ser às três da manhã ué eu sou um profissional e o nível de comprometimento que a gente tem tem que ser no mesmo nível do bônus que a gente quer ganhar isso é fato isso é fato e eu acredito que aqui na Suíça o jogo começa a ficar legal nos mil e quinhentos dois mil francos aí a gente começa a ver que a do terra pode pode ajudar a gente legal entendeu fechar o poder de três fechar o poder de três fechar um um silver um um gold eu acredito que é aí que a gente começa a sentir o lance do negócio mas até lá tem uma caminhada inevitável vocês já perceberam que os produtos vendem vocês já perceberam que o produto as pessoas pedem mais já perceberam que tem recompra que tem fidelidade agora é perceber que que dá pra pôr velocidade nesse avião tem uma pista aqui ó se o avião for a 30 por hora ele vai andar a pista inteira e não vai decolar ele vai andar daqui até outem vai parar lá na frente da loja da Rosângela e não vai decolar se ele for a 30 40 50 por hora se esse bicho decolar ele tem que ir 300 400 500 por hora e a mesma coisa com a gente a mesma coisa com a gente algum momento da tua história na do terra você vai ter que parar e falar cara eu vou fazer uma maratona pessoal individual vou meter um hiperfoco vou cadastrar 10 pessoas novas cadastrar 15 pessoas novas vou reunir essas pessoas uma vez por semana e dar um treinamento só pra essas pessoas pra todo mundo ficar redondinho vou encontrar mentores pra me ajudar com essas pessoas posicionar elas na minha rede mas eu vou fazer o meu trabalho eu vou construir o meu time eu vou ligar meu turbo aqui e decolar meu avião não vai partir de ninguém acima de você não vai partir de ninguém abaixo de você tem que partir de você tem que partir da gente essa é a maravilha e a desgraça do que a gente faz tem que partir da gente tem que partir da gente e e acho que eu tava falando com a Denise outro dia os nossos motivos tem que ser grandes também porque aqui na Suíça se você trabalhar com como atendente do McDonald's trabalhar com faxina trabalhar com como babá você ganha 3 mil francos por mês você ganha 20 mil reais você compra o Brasil se você quiser e e às vezes no nosso negócio a gente perde a motivação porque no início é é muito trabalho e pouco bônus mas olha que bonito no futuro né vai ser muito trabalho e muito bônus então o trabalho nunca vai passar o cara quando ele planta uma árvore ele só vai colher esses frutos daqui a 2 anos 3 anos 4 anos ele tem que continuar trabalhando e se você perde a crença se você perde a fé se você perde a crença em você mesmo você para de botar lenha na fogueira e aí é retrabalho é retrabalho é retrabalho então não não para de pôr lenha encontra um ritmo que você consiga fazer um ritmo gostoso que você consiga ser profissional que você consiga sentar todo dia um pouquinho para interagir com gente nova para prospectar gente nova rede social panfleto aqui na Suíça você pode colocar um panfleto nos pontos de ônibus eu acho isso mó legal as pessoas usam os pontos de ônibus as pessoas realmente usam o mundo offline aqui na Suíça você pode pôr panfleto no ponto de ônibus as pessoas gostam de revista jornal site arregaça arregaça bota pra fuder ah mas é caro ok aí a gente divide a gente encontra uma forma de a gente botar pra fuder nessa terra desculpa o palavrão Lu Rosângela Denise eu sei que falam os palavrões então tá tudo certo Douglas me perdoe os palavrões mas a gente pode botar pra fuder nessa terra se a gente fizer um se a gente quiser dar essa acelerada é engraçado que aqui na Suíça o Instagram ele vai funcionar com brasileiros que moram na Suíça mas com Suíço você pode ter certeza vai funcionar muito melhor se você botar um um cartaz no ponto de ônibus sabe aqueles cartazes do ponto de ônibus que a gente tem aqui não sei se vocês andam de ônibus essas são tudo ricas ai que bosta Rosângela é rica a Denise acho que a Denise nem sabe mais como é que anda de ônibus mas existe gente existe essa forma essa semana eu fui fazer uma consultoria ali na menina e eu peguei ônibus querido ó tá vendo essa semana olha que evento né essa semana eu andei de ônibus gente essa semana foi um acontecimento mas Lu você viu aqueles cartazes no ponto de ônibus que a galera cola claro claro tem de yoga tem de tudo você imprime na tua casa e cola naquela parada ali bota uma fotona de um óleo essencial e cola ali os melhores óleos essenciais do mundo mais puros mais testados mais aprovados pô e cola cola numa parada de ônibus cola em duas pega um cartão do dia e vai de ponto em ponto colando é verdade é verdade olha eu me cocei pra fazer isso se eu falasse um bom alemão já tinha feito ah não mas eu arrisco também no alemão assim eu já já falei já conversei já já convidei sim em alemão também assustos e encontrar uma forma de manter de manter o equilíbrio tem uma uma senhora lá no Brasil olha que que coisa interessante né ela é aposentada ela não tem filhos ela tem ela tem faxineiro em casa ou seja ela não precisa nem cuidar da casa ela ela tem um bom padrão de vida ou seja ela pode fazer só do terra maravilhoso né o que vocês acham faz assim pra mim sim ou não bom acabou se tornando a pior desgraça pra ela porque ela só faz do terra então ela entrou num estresse porque ela quer que todo mundo tenha o mesmo contexto que ela eu falei não mulher as pessoas tem filho as pessoas tem filho ai precisa de mar é uma terapeuta coitada as pessoas tem marido as pessoas tem filho as pessoas tem trabalho as pessoas tem compromisso elas não conseguem ficar às vezes só do terra o tempo inteiro e ela tava estressadíssima ela é silver ela tava estressadíssima ganhando seus 4, 5 mil reais por mês que não é pouco no nosso terra tá ainda mais de um negócio assim tão tranquilo e ela tava falando não tô aguentando mais tô querendo desistir eu falei você tá louca bebeu o que aconteceu porque como ela só fazia do terra da vida ela parou de se divertir ela parou de cuidar da saúde ela parou de de visitar familiares ela parou de de ler parou de estudar então o equilíbrio também galera é muito importante é importante você ter um tempo pra dar um fazer um esparazia com seu marido fazer uma trilha caminhar ler um livro quando foi o último mês que você lê um livro? não um livro de negócios um livro de prazer um romance não foi o último mês que você foi no cinema que você viu um filme você foi ouvir uma música foi num concerto ouvir uma música tem tanta música boa nessa terra tinha uma vez que você foi dar um mergulho no lago tá frio mas ainda assim ano passado ano passado ano passado mergulho no lago faz um ano que você não mergulha no lago em julho faz um ano quando foi a última vez que você quando foi na montanha nessa terra maravilhosa ah não três semanas atrás a gente subiu né bom esse equilíbrio pessoal também vai fazer com que você eu minha visão tá eu encaro isso como trabalho é parte do meu trabalho dormir bem é parte do meu trabalho visitar familiares é parte do meu trabalho e as pessoas que olham a gente tanto a tua rede quanto seus prospectos principalmente os prospectos cara eles não querem entrar num negócio que vai fazer com que eles percam a vida deles a gente trabalha muito e se eu mostrasse pras pessoas o quanto eu trabalho talvez as pessoas nem eu queira entrar no negócio talvez se eu mostrasse o quanto eu ganho elas pensariam duas vezes mas o nosso o nosso público eles querem que eles querem se a gente vai falar pra eles que eles querem que a gente tem uma vida nova pra eles a gente precisa realmente criar um cenário onde eles tenham uma vida nova onde eles consigam viver com equilíbrio e enfim minha bateria tá acabando e e terem um negócio que associe a qualidade de vida verdadeiramente com o nosso trabalho e é por isso que que eu falo pra vocês com o maior carinho do mundo o o negócio tá sempre começando é sempre gente nova sempre falando com gente nova eu falei com duas terapeutas nessa nessa minha última semana suíças gente que trabalha com óleos eu fui atrás procurei sabe então é recuperar o gás cuidado equilíbrio geral voltar na lista de contatos é muito bom quando você volta na lista de contatos as pessoas falam pô nossa quanta coisa eu não sabia que era assim quando você volta melhor você volta mais confiante e e manter a brasinha acesa continuar abanando o avião decolar deixa eu ficar quieto aqui agora eu vou ouvir vocês enquanto eu carrego meu telefone queria ouvir de vocês aí quais foram as impressões opa Mário muito bom ouvir aí a voz da experiência né com certeza a Camila tá perguntando como faz se desalista Camila abre o microfone pergunta pra nós por favor não entendi bom a lista de contatos inclusive eu tenho a do Terra tem uma ferramenta Camila que está no treinamento aqui eu vou compartilhar com vocês mas em cima do que o Mário ele está falando e eu quero ouvir um pouquinho a Lu falou bastante também e você vê o Mário ele não estava ouvindo o início da nossa apresentação do nosso bate-papo e o que ele falou é basicamente aquilo que nós estávamos iniciando né a nossa conversa aqui que a do Terra ela tem que ser um negócio leve inserido no nosso dia a dia e ser um negócio que está sempre em stand-by né e que as coisas ah entendi Camila entendi é tá rolando a Eurocopa né é verdade verdade é verdade e tem que ser um negócio que está enraizado no nosso dia a dia sem ser pesado diferente do que muitas empresas e da experiência que eu tive da experiência que o Mário teve onde o multinível ele está pesado para muita gente aqui no Brasil onde muita gente não quer nem ouvir falar a palavra devido a forma como muitas empresas e sistemas de treinamento desenvolvidos por líderes acabaram colocando e uma das formas que me trouxe para a do Terra foi essa leveza foi esse trabalho de trabalhar e compartilhar os benefícios e nós tivemos nesse final de semana um treinamento com o maior líder da do Terra o maior cheque da do Terra que tem mais de mil diamantes abaixo o chinês e ele colocou ali uma parte que é muito importante que uma eu compartilhei a pouco onde coloca-se que a família ela é mais importante que do Terra que estar junto e juntos e fazendo coisas prazerosas como o Mário citou cinema campo enfim ir para o lago isso é tão importante quanto fazer do Terra a família é mais importante do que do Terra porque se nós levarmos o negócio de uma maneira que seja dolorido esse negócio ele vai em algum momento cansar e nós vamos desistir então a minha experiência que não é tão grande quanto a do Mário eu estou no multinível apenas desde 2012 o Mário tem mais experiência do que eu apesar de ser mais novo do que eu me mostra dessa forma porque eu tive vontade de desistir pela dor que eu senti muitas vezes e muitas pessoas que trabalharam comigo anteriormente hoje não querem trabalhar porque sentiram muita dor estão desgastadas e estão com aquele negócio na cabeça que vai ser tudo de novo vai ser igual e muitas vezes é difícil virar chave né então essa questão que o Mário colocou de nós voltarmos lá na lista né e falarmos ali com aquelas pessoas que já falamos ela é muito importante tá vazando alguma coisa o Douglas sou eu porque eu vou ter que ir pro portão e eu ainda tô participante eu vou deixar um beijo pra vocês e assim meninas eu não conheço a experiência passada de cada uma com o nosso tipo de negócio ou mesmo com vendas e tudo mais lista é nome de todo mundo com grau de interesse você tem que ter uma forma organizada disso acho que vale a pena voltar na ferramenta do decole que tem isso e ela é só pra complementar o que o Douglas tá falando ela é o teu verdadeiro patrimônio ela é o teu é o que você constrói com anos hoje eu consigo voltar em pessoas que eu já falei em outros momentos da minha carreira voltar pra falar com essas pessoas porque elas estão na minha lista e como elas são profissionais eu até falo cara você sabe que eu vou te chamar porque você tá na minha lista então uma das se na padaria você tem um forno que é um instrumento pra você fazer um pão no marketing multilífero na do Terra você tem uma lista de contatos ela é um documento seu ela é uma forma sua de organizar os seus contatos tá bom gente eu vou deixar um beijo pra vocês Denisinha querida do meu coração amada não nos vimos de novo né fugiu de mim sumiu mas eu eu te pego na curva quando eu voltar acho que eu volto em setembro tem que organizar aquela confraternização Deus te leve e te traga não não fala isso não que a Suíça me leve mas que Deus me deixe por favor de Deus que Deus te leve vai e volta logo que a gente mata um beijo pra vocês tá bom beijo Mário tô de bola brigadão Mário valeu bom pessoal Douglas só um minutinho Douglas claro pode falar a lista é essa daqui não é que vem no prospecto é essa daqui pra gente criar a lista de nomes pra ir colocando isso essa lista mas eu quero compartilhar uma ferramenta da própria do Terra chamada registro de sucesso porque essa ferramenta que eu vou compartilhar com vocês ela é mais fácil na minha visão pra questão do acompanhamento pra que você possa voltar naquela pessoa que você já falou há um tempo atrás e de repente não acabou rolando todos os passos pra que você coloque ela no negócio essa ferramenta ela está na biblioteca de ferramentas eu vou passar esse material todo aqui como ele tá em português claro eu vou passar pra vocês no grupo então não sei se tá dando pra pra ver aqui essa lista tá dando pra ver você vai ter você vai ter lá naquela lista aqui que você colocou ali você pode colocar o telefone o nome da pessoa e tudo mais mas aqui nessa ferramenta chamada registro do sucesso ela é muito legal por quê? porque aqui eu sempre digo que ela tem que ser feita mês a mês e você sempre vai estar voltando nela porque você vai colocar aqui o nome da pessoa notas é alguma observação sobre a apresentação e aqui vocês percebem que existem uns quadradinhos aqui o primeiro é compartilhe com o vídeo segundo a presente cadastro estilo de vida visão do negócio o que significa isso? por exemplo vamos pôr aqui o João você convidou o João e conseguiu ali falar um pouquinho dos olhos para ele beleza você ticou só que por algum motivo o convite não deu muito efeito você não conseguiu apresentar então significa o quê? que esse quadradinho do apresentar ele ficou branco então você sabe em que ponto aquele lead aquele contato aquela pessoa ela está agora se você conseguiu apresentar ótimo mas ele não cadastrou então o quadradinho do cadastro ele está em branco então não significa que você vai ficar insistindo nele a todo momento até preencher como essa lista é grande ela tem aqui 40 pessoas que é uma média que a Doutorra coloca para que a gente apresente os olhos por mês eu acredito que 25 é um bom número mas 40 é excelente então aqui você vai conseguir fazer um acompanhamento para verificar em cada estágio que a pessoa está então por exemplo se você conseguiu convidar conseguiu apresentar fechou o negócio qual que é o próximo passo? visão do estilo de vida muitas vezes quando a pessoa só é cliente vai parar aqui agora quando ela também deseja um negócio você vai até a última coluna onde vai falar da visão do negócio então qual que é a meta qual que é o objetivo que todas as pessoas que estejam nessa lista do registro do sucesso elas estejam com todas as suas colunas ou pelo menos quatro delas preenchidas por que quatro? porque a maioria das pessoas a gente sabe a gente tem que essa consciência dentro de do Terra a maioria das pessoas não desenvolve o negócio usa apenas o produto mas usar o produto significa o que? ir pelo menos até a visão do estilo de vida se a gente não faz a visão do estilo de vida como cliente a gente não está fazendo o negócio e não está ajudando ele a inserir os olhos no dia a dia então eu recomendo que vocês utilizem esse material eu vou compartilhar esse PDF ele está no site da do Terra aqui do Brasil inclusive se vocês puderem depois olhem tem bastante coisa legal lá e esse material eu tenho certeza que pode ajudar muito vocês vocês podem imprimir aí umas quatro, cinco folhas usar uma por mês e sempre estar voltando de repente você volta aqui no João o João eu compartilhei convidei apresentei mas não cadastrei vou fazer aquilo que o Mário me ensinou que é o que lembra que falamos sobre do Terra algum tempo atrás então eu queria voltar e falar com vocês sobre esse assunto eu já estou completando agora um ano de do Terra e do Terra mudou minha vida então é isso eu acredito que esse material ele pode ajudar muito vocês o que vocês acham qual foi a opinião de vocês eu gosto muito de ouvir também vocês acham que esse material é válido dá pra fazer um acompanhamento Denise Lu, Camila Rosângela falem eu acho que é bom porque nos faz ver a nossa meta né porque se você só pensa ah vou falar vou falar é uma coisa agora se você ver essa folhinha em branco né você sabe que não está fazendo muita coisa né não está fazendo dever de casa exatamente eu acho ela muito interessante e ela é uma folhinha avulsa você coloca ali na parte de cima um mês a qual ela pertence um mês e ano né porque muitas vezes você vai ter quando você tiver dois, três anos de do Terra de repente você vai voltar na folhinha de junho de 2021 e nós estamos em 2023 isso vai acontecer eu tenho voltado muito nas pessoas que eu comentei lá atrás porque eu não sabia quase nada de óleo essencial né estou aprendendo tenho muito a aprender e eu estou voltando nessas pessoas né e aqui no Brasil quando eu iniciei do Terra praticamente foi no início da pandemia então muita gente nem sabe nada do óleo né muitas pessoas que eu queria compartilhar o produto né porque o produto o nosso produto ele é muito sensorial e eu não consegui fazer isso e agora com a questão das coisas aos poucos né bem aos poucos aqui no Brasil voltando ao normal mas você já está começando a poder ter mais liberdade para fazer um evento presencial então eu estou voltando muito na minha lista e esse material ele tem me ajudado muito eu comecei a usar eu peguei eu tenho um caderno onde eu coloquei todos os nomes e o que eu estou fazendo eu estou pegando esse caderno e estou transferindo as informações para essa planilha para que eu possa ter um controle maior em que fase cada contato está e aí eu vou começar a fazer esse trabalho e eu quero duplicar isso porque uma das coisas mais importantes dentro do multinível é a duplicação então a gente por mais que do Terra nos dê liberdade de cada um desenvolver aquilo que é melhor para si aquilo que tem mais habilidade né que nem num treinamento anterior onde eu falei que não adianta querer ensinar um peixe a subir na árvore porque ele vai morrer de fome nunca ele vai conseguir da mesma forma como ensinar um macaco com a nadar ele também nunca vai conseguir e vai se sentir um estúpido para o resto da vida então o que a gente tem que fazer nós temos que sempre deixar que as pessoas desenvolvam aquilo que elas têm de melhor só que alguns aspectos técnicos né eu estou falando de técnica elas são muito importantes para o controle entendeu então a forma como você vai convidar a forma como você vai compartilhar não existe uma regra específica isso é de você você vai falar de uma forma com uma pessoa que você tem mais intimidade você fala de um jeito com uma pessoa que você tem menos intimidade você fala do outro com uma pessoa que você tem mais intimidade você vai apresentar de um jeito você vai apresentar de outro então essas coisas podem ser muito variáveis mas ter um controle técnico sobre isso é muito importante e que nem a Denise colocou né o fato de ter aqui 40 linhas nos mostra quantos contatos nós vamos estar fazendo no mês então eu indico se você quer dentro claro sempre lembrando de uma maneira leve e tranquila né eu sei que às vezes vou me sentir pressionado agora fazer 5 contatos por mês não é isso mas dentro do seu dia a dia inserindo nas suas atividades dividindo sem pesar junto com as coisas do seu dia a dia tentar chegar ao número de 25 dias ou ou fazer a maratona de repente sim conversar com a família explicar eu faço muito isso aqui em casa com a minha família que é o que eu nesse momento vou dar um foco porque eu quero bater essa meta então eu vou em alguns momentos não poder fazer isso não vou poder fazer aquilo então existe uma uma comunhão uma conversa para que eu não tenha nenhum tipo de problema porque a minha experiência dentro do multinível já mostrou que quando não há acordo familiar o marido não gosta ou a mulher não gosta acaba entrando em atrito e as pessoas acabam desistindo então é importante ter isso então essa é a minha dica de ferramenta e essa dica de ferramenta ela vem acompanhada muito do treinamento que nós tivemos com o chinês né onde ele ele falou muito sobre os dois C's né o que que são os dois C's que são o compromisso e constância então o que significa o compromisso como a Lu mesmo disse ela está estudando sobre o produto ela está aprendendo cada vez mais então o compromisso qual é em aprender sobre os produtos a gente precisa entender um pouco claro que nós não vamos saber sobre todos os produtos é impossível ninguém sabe mas aqueles que nós usamos no dia a dia nós vamos ter mais familiaridade aquilo que nós não usamos no dia a dia nós temos os materiais né nós temos o aplicativo nós temos o modernessência nós temos que saber onde procurar onde achar a informação o segundo compromisso é o que em usar o produto temos que usar os produtos todos os dias inclusive eu compartilhei um videozinho bem pequenininho onde eu mostro aqui em casa que eu tenho óleo no banheiro que eu tenho óleo no quarto que eu tenho óleo na cozinha que eu tenho óleo na sala de escritório que eu tenho uma sala de televisão porque os óleos eles não foram feitos para ficar no pedestal como enfeite eles foram feitos para ser usados e eu não sei como é a caixinha aí na Europa mas aqui no Brasil a Doterra desenvolveu uma caixinha tão bonita que as pessoas estão tendo um zelo tão grande pela caixinha e não estão tirando os óleos de dentro da caixinha isso não é para acontecer os óleos tem que estar tem que estar nos lugares onde você vai mais usar eu alguns meses atrás eu descobri que tomar banho com Pé Permint é revitalizador eu nunca tinha tomado banho com Pé Permint é maravilhoso se vocês não tomaram banho com Pé Permint experimentem peguem o sabonete da Doterra o líquido pingam ali uma gotinha e depois o sabonete vocês vão ver que dá um aspecto muito refrescante eu tenho adorado então você vai descobrindo novas experiências com os óleos então o compromisso em aprender usar e compartilhar é muito importante e aí o chinês ele falou muito sobre a constância e é o que o Mário também colocou então imagine que aquela pessoa que você falou há um ano atrás se daqui passou-se um ano de repente ela está vendo você na rede social ela está vendo você encontrando pessoalmente em alguns casos e aí ela vai falar e os óleos essenciais que você falou comigo e tal e de repente você não está mais participando você não está mais usando na cabeça dela vai aparecer o seguinte ainda bem que eu não aderi porque nem mesmo você que me convidou continua então isso é muito importante então a constância ela é a que vai fazer você chegar aos resultados então o compromisso em aprender usar e compartilhar é fundamental e a constância que é por quanto tempo você vai fazer isso por quanto tempo você vai se dedicar porque é esse tempo que vai determinar os seus resultados né as pessoas elas não não fracassam eu costumo sempre dizer isso as pessoas não fracassam as pessoas desistem então eu não acredito que o negócio não funcione para algumas pessoas o mesmo plano que eu tenho que o Mário tem que os presidencial Diamonds tem os mesmos produtos é igual para todo mundo qual a diferença é o compromisso e a constância por quanto tempo você faz isso né e uma coisa é fato essa questão dos olhos essenciais elas vão se tornar cada vez mais presentes nas vidas das pessoas e essa maré dos olhos essenciais ela vai subir cada vez mais então é muito importante nós estarmos no barco enquanto essa maré ela sobe e tem uma frase que eu gosto de usar muito também que é a seguinte não é se der certo é até dar certo então faça o que precisa ser feito pelo tempo que for necessário até que você vença e quando você vencer você vai continuar fazendo porque o olho essencial a do terra ela se tornou parte do seu dia a dia a sua família já vai estar envolvida a sua família já vai estar beneficiada eles vão estar te apoiando o dinheiro vai estar entrando então você vai ter o benefício físico você vai ter o benefício emocional e você vai ter o benefício financeiro então o trabalho ele é muito simples ele tem que ser leve mas não podemos confundir leveza com moleza isso é muito importante leveza é uma coisa né mas temos que entender que mesmo o trabalho sendo leve ele necessita que nós tenhamos o compromisso em aprender em usar compartilhar isso é muito muito importante tá então assim já são acho que nove e vinte aí o horário de vocês nós estamos a uma hora e vinte falando então tem muito assunto né eu quero essa é a primeira terça-feira que nós estamos aí batendo um papo quero que essas terças sejam encontros que cada vez mais pessoas participem então era isso que eu queria compartilhar com vocês nesse momento na próxima terça nós vamos ter muito mais coisas e da minha parte pessoal era isso que eu queria falar hoje para não me alongar muito mas esse é o trabalho tá utilizem pensem sempre no compromisso na constância entendam que o nosso trabalho ele tem que ser feito até que as coisas aconteçam da forma como nós queremos como o Mário bem colocou aí na Suíça o valor financeiro é diferente do Brasil mas vocês vão ter os resultados conforme vocês vão subindo a montanha crescendo dentro do plano de carreira para finalizar eu tinha perguntado para a Denise sobre o Class Inbox e aqui no Brasil foi lançado o novo Class Inbox eu quero em algum momento se vocês isso é importante eu não sei como é a questão de vocês pessoas que vêm para o Brasil voltam para a Suíça mas se for possível em algum momento alguém pegar o Class Inbox aqui do Brasil e levar para vocês acho que isso vai ser muito importante esse Class Inbox que vem aqui no Brasil novo ele é baratíssimo né 79 reais e vem 3 horas de laranja e ele vem todo esse material ele vem 30 convites né para o evento ele vem um guia vivo o guia compartilho o guia construa o ser saudável a lista de preços os formulários enfim tem muita coisa interessante e para a comunidade brasileira aí eu acho que esse material seria muito útil então se em algum momento vocês tiverem a oportunidade de alguém que vai para aí poder levar vai ser muito importante né dúvidas de convites usem o guia compartilhe tem muita informação ali e a biblioteca de ferramentas que é o registro do sucesso que nós falamos há pouco imprimam algumas dessas folhas e tenham ali para ter o controle do seu trabalho mensalmente e ver em cada estágio onde cada contato está dentro do seu trabalho do dia a dia tá bom espero ter contribuído aí com vocês um pouquinho se vocês quiserem perguntar alguma coisa falar alguma coisa fiquem à vontade tá jóia deixa eu parar de compartilhar aqui com ela pronto acho que a Camila falou que que vai em agosto né a gente pode dar uma olhadinha de da gente comprar uma mala assim como é que diz assim o uma mala extra a uma mala extra e daí a gente podia encher de coisa né do Brasil assim eu acho bem legal eu acho bem legal porque poderia ajudar muito aqui também está muito barulho que é o aniversário da Gabi tem muita gente ainda né então legal pessoal eu gravei todo esse nosso bate-papo tá eu vou depois subir no YouTube e aí depois vocês compartilham com quem não conseguiu participar porque tinha algum outro compromisso tá isso é normal isso acontece e é isso vocês querem falar mais alguma coisinha a Camila eu vou enviar a Camila tá eu vou enviar esse arquivo vou colocar lá no grupo de apoio tá pra que vocês possam estar usando imprimindo dúvidas no preenchimento qualquer coisa vocês podem me perguntar eu tô aqui à disposição e eu quero em breve também tá aí conversando com vocês pessoalmente esse ano eu tô assim eu tô pra ser vacinado na próxima semana né a fase eu tô com 43 anos eu tô na fase na próxima semana já vai abrir os 43 anos aqui no Brasil e aí eu tomando as duas doses eu vou pra convenção global lá em Salt Lake City eu acho que é Salt Lake City se eu não me engano e aí ano que vem se Deus quiser sem pandemia eu vou tá aí com vocês também né quero conhecer a Suíça quero conhecer vocês e quero fazer bastante trabalho aí né não conheço a Europa ainda tô doido pra conhecer vou sim valeu Camila então pessoal vai gostar vai gostar muito Douglas quem bebe a água da Suíça sempre volta é com certeza eu tô doido só pelo que eu vejo de vocês né vejo do Mário né que eles ficam postando me dá vontade mesmo de estar aí com vocês show de bola então pessoal é isso não vou mais tomar o tempo de vocês acho que saiu o gol a Camila tá vibrando é isso aí tá bom então um beijo no coração de vocês fiquem com Deus e nós vemos na próxima terça tá vamos fazer um movimento grande pra que a gente possa estar com o pessoal aqui toda terça um abraço tchau tchau obrigada Douglas tchau tchau Demis tchau Camila tchau Ru tchau pessoal